Oi pessoal, que assiste meu canal Tudo Bem, Tudo Legal? Hoje eu estou aqui com Esther É porque sou visita, né gente? Ela é minha amiguinha e ela veio aqui em casa, né Té? É pra gente poder brincar de vir com que é presente É brincando de alguma coisa Brincando que negócio que sacola verde ali não tem quarto, né? É gente, essa sacola... Eu dormo na minha cama Ó, essa sacola verde que ela falou é esse daqui, ó E esse daqui, ó Por causa que ela está querendo brincar disso, então a gente vai brincar, né Té? É Então vamos lá, a gente vai mexer um pouquinho brincando Vamos amiga, para abrir Bora Gente, ó, já voltei aqui Agora eu vou fazer comidinha Só não bota o dedo aqui dentro, tá Té? Por causa que, ó, aqui bate Aqui bate de verdade E aí, se você botar o dedo Pode tirar, amiga Então, aqui tem muita panelinha E ela é uma panelinha Então a gente vai mostrar um pouco brincando Ai meu Deus do céu, por isso aqui fica quebrado Lá, amiga Pega aí pro pessoal ver Ó, acende a luzinha Não dá pra ver direito, né gente? Eu acho que não Aqui Será que dá pra ver? Eu acho que... Cama aí Ó Então vamos lá Gente Ai Ó, bichinho Bonitinho Bichinho Que lembra da Misele curiosa versus Misele mediosa Agora vamos ver Ó, curiosa Mediosa versus Deixa eu procurar uma coisa Corajosa Olha só Eu peguei e botei as panelinhas aqui Não tá Ué, não tá tudo aqui Ó, vamos brincar desse lápis? Ah, aham Ah, calma aí Me dá aí Não, não Esse daí não Que tem um quebrado Hum O azul tá quebrado Aí, se coisar É bom ou não? Acho que eu tava querendo Me cair da gente Vou arrumar Ah, vou deixar aí mesmo O que foi? Brincar Olha, vamos brincar desse? Do quê? Ah, não é pra brincar não, Té Então, gente Então Bora lá É, talvez brincar Porque isso é Mexe de lá Mexe de cá Mas Ó, vou pensar A gente vai tentar brincar, né Porque Também não vai dar tempo Talvez Por causa que A gente vai pensar Mas Então Eu vou apertar Esse Valeu Não, não O que que é? Bota aí Pra ver A gente tá brincando Agora Tá na hora Do que você ensina Agora Liga E mexe Tem que tirar Não vai Assim, ó Ele é muito pesado Ó É, gente A gente tá jogando aqui Ó Olha só isso Olha só, Té Tá brincando aqui Tá brincando aqui Né Oi Oi Tá brincando Agora eu vou colocar Nem é meu Tá, gente Vou desligar isso Então Então eu vou ter você Ai É a mãe dela É a mãe dela na brincadeira Tá, gente Então E como dá isso Gente Olha Ó Tu viu? Viu Tá brincando Ai Né Té 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 Então, para fazer um pouquinho aqui, para botar as tereias. Bom. Vou pausar aqui, tá, gente? Baixinhos. Gente, eu parei, dei uma pausinha, a gente ficou brincando um bom tempinho, só que não aconteceu nada ainda, né, gente? É, gente. Então, a Tistel tá brincando. Por que a gente não paga essa maleta? Por que não tem nada aí, não? Então, gente, a gente vai continuar brincando aqui. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bora! Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dá joinha, por favor. Tchau! Tchau, gente! Fui! Tchau! Tchau!